Fala, meus cabra da peste, os preferidos, estou de volta. Vocês estavam com saudade, né? Vocês lembram bem do Esporte Mito, do cara que no Qual é a Chance arrebentou 3 anos seguidos, que no desafio do GV arrebentou 3 anos seguidos. Deixou o VSR chorando, Formiga chorando, Donan chorando. E a gente preparou uma coisa muito especial pra vocês. Já dá pra vir pelo cenário, né? Tem a Asa Branca, a bola exclusiva da Copa do Nordeste. Tem o troféuzinho do craque do jogo Esporte Méti. Do lado de cá tem ela, a orelhudinha. Então vamos lá? E pra que você fique por dentro de tudo, sempre quis falar isso, cara. Quando o Igor Bom, meu coordenador, falou pra eu fazer, eu fiquei muito feliz. Inscreva-se no canal, vá lá no sininho, ative por quê? Quando você receber a notificação, você já sabe que tem que correr pro site do Esporte Méti, fazer a sua fezinha, dar o seu palpite, já entrar no clima do jogo, já põe sua camisa. Lembrando que a Copa do Nordeste, também conhecida como a Copa dos Clássicos, tem jogão em todas as rodadas. Diferente do seu estadual, que tem aquele joguinho que dá um soninho. É verdade. Eu vou quebrar o protocolo. Tem um espelho aqui que tá me incomodando esse cabritinho preto e branco aqui muito perto de mim. Adoro o Ceará, gente. Mas vou botar pra lá, vou trazer o rubro-negro pra cá. Pronto. Na verdade, vou fazer outra coisa. Vou trazer o... Pronto. Tudo voltou ao normal, eu quase tropecei no fio. O computador apagou. Por quê? Porque é a sorte que tá virando. Vamos começar com o primeiro palpite de hoje? Santa Cruz e Bahia. Super clássico. Rapaz do céu. O pessoal lá no Esporte Méti não tá confiando no Santinha, não. Lembrando que o Bahia tem o Gilberto, que foi o artilheiro da Copa do Nordeste do ano passado, vestindo a camisa do Bahia. Jogou muito, fez muitos gols durante a temporada. Voou. Literalmente voou. E o Santa Cruz tem aquele homem maravilhoso. Ele é o pequeno gigante. É o Pipico. Tá sentado? Tá com tempo? Então vou fazer aqui um... Porque eu enfrentei o Pipico, gente. Lá em 2010, joguei contra o Pipico. Aí você vê, mas o Pipico já jogava em 2010. Já. Você quer ver? Vou olhar aqui rapidinho, ó. Bahia Floresta. Operar de Muriá e Muriá. Cabo Frens. CFZ do Ritmo do Zico do Deus. Bangu, Kissamã. Macaé, Vasco da Gama. Aí complicou. Tarxienne. Rainbows. Provavelmente do estrangeiro. Macaé agora de volta. Redona Tom Bace. Macaé de novo. E aí chegou o Santa Cruz pra ser um dos grandes artilheiros da temporada passada. Vamos lá. Segundo a galera do Twitter, e vocês estão participando bastante, estão me enchendo de orgulho. O Santa tem 22% de chances nessa partida. O Bahia tem 71% e o empate tem 6%. Eu tô com a galera do Twitter. Eu acho que o Bahia é franco favorito. Mesmo esse jogo sendo na casa do Santa Cruz, eu vou além. Eu acho que tem mais chances de empatar do que a do Santa vencer o Bahia. E lembrando a vocês também, porque além do palpite, se vai ser vitória, se vai ser derrota, se vai ser empate, você pode depositar a sua fé nessa parte de qual vai ser o primeiro expulso do jogo, qual vai ser o time com a primeira expulsão, para de graça, corre pro site do Sporting Bet e me abraça, bebê. Vem com o pai que é... E como nós somos muito mais legais do que você já tá achando que a gente é, a gente vai passar esse jogo ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Então, ative a notificação para assistir ao vivo, tudo com a gente, esse jogaço no YouTube da Copa do Nordeste, no canal do YouTube. Pra mim, da Bahia. Já pode colocar suas fichas, depositar lá a sua fé no Bahia. O Bahia vai vencer o Santa Cruz e vai estrear a Copa do Nordeste com vitória. E vou dizer mais. Vou dizer mais. Vai ter gol do Gilberto. Se você escutou o que eu falei, você pode ir até o site e perceber que tem. Quem faz o primeiro gol da partida, GV? Tem lá. Bota o Gilberto. Bota a vitória do Bahia. Que me perdoe, torcedor do Santa Cruz. Vamos para o segundo palpite do GV aqui no canal da Copa do Nordeste do YouTube, rapaz. Ô produção. Ô bom, aí você tá brincando comigo, pô. Como que vocês querem que eu aposte contra esse time maravilhoso? O maior do Nordeste. É o maior. Fortaleza é o maior. Pelo menos nessa história recente. Por que ganhou o Série B? Por que ganhou a Copa do Nordeste? Por que ganhou o Campeonato Estadual no espaço de seis meses? É a Tríplice e Coroa. O seu time não tem Tríplice e Coroa, a não ser que você seja cruzeirense. Rapaz, Vitória e Fortaleza eu preciso palpitar nesse jogo. Segundo a galera do Twitter, o Vitória tem 20% de chance, 12% pro empate e 66% pro Fortaleza. Acho que o Fortaleza é favorito e vou cravar Fortaleza. Venham comigo. Próximo palpite, CSA Esporte, rapaz. O CSA que agora tem Rodrigo Pimpão, ídolo botafoguense. E que tem o Diego Maurício, drogbinha, criado nas categorias de base do Flamengo. Foi repatriado agora pela diretoria do CSA. Grande reforço pra temporada. Contra o Esporte, o Esporte, o leão da Ilha do Retiro. Que eu confesso que estava morrendo de saudade de ver o nosso Esporte na Lampions League. Então esse ano você já tem essa oportunidade. CSA 54% segundo a galera do Twitter. Empate 14%. Esporte apenas 31%. Gente, o Esporte voltou pra Série A, gente. Na hora de depositar a sua fé lá no site do Sporting Bet, eu sei que coração é difícil de controlar. Principalmente você que é igual a mim. Tem um coração vagabundo, um coração frágil, um coração altamente manipulável, tipo o meu. Mas pense estrategicamente, racionalmente, na hora de depositar a sua fézinha. Por mais que você torça, você precisa analisar o cenário. Ou você vota com o coração e se lasca também. Esporte 31%, CSA 54%, empate 14%. Eu vou contrariar vocês do Twitter. E tô até pensando em botar um desafio GV versus galera do Twitter. Depois eu falo disso. Pra mim, dá esporte na estreia do esporte, no retorno do esporte Recife, a Copa do Nordeste. Pra mim, dá esporte. Vem comigo, cola no pai que é sucesso. Próximo desafio aqui que eu vou ajudá-los porque eu sou legal. América 37%, empate 18%, Botafogo 44%. O América que tem o Wallace Pernambucano, que é um grande reforço pra essa temporada. Não sei se ele vai jogar, se ele vai brocar nesse final de semana. E o Botafogo, que é o atual vice-campeão da Copa do Nordeste, perdeu pra quem? Perdeu pra quem? Pra aquele time maravilhoso de três cores, do estado do Ceará, localizado em Fortaleza. Atual campeão de tudo. Até o Paroímpico a gente tá ganhando. Do PC, que agora tem centro de excelência. Que tem o maior goleiro dos últimos tempos como treinador. Ai, Fortaleza. Vamos ao que interessa de novo. América 37%, segundo vocês, empate 18%, Botafogo 44%. Estou com a galera do Twitter. Hoje vocês estão dando a sorte que eu tô concordando bastante com vocês. Pra mim, da Botafogo, atual vice-campeão, time estruturadinho. E o América que ainda sofre com alguns problemas extra-campo. Mas o importante é que já está na Champions League, já pode começar o ano com o pé direito, garantindo a sua temporada com vitórias, com clássicos maravilhosos. Vou de Botafogo. Pra esse duelo de agora, eu tô muito confiante. Confiança e ABC. Mais um jogo que você pode, ao site do Sporting Bet, depositar sua fé lá, palpitar. Não só no resultado. Já falei pra vocês. Quem faz o primeiro gol, se tem expulsão, se não tem, quantos escanteios. Tem um monte de coisa. Confiança que desde 1992 não joga a Série B. Já está de volta a Série B, preparando um super time pra temporada. O que enriquece ainda mais esse jogo do final de semana. O Renan Gornic vem bem, vem fazendo boas partidas. Tá inspirado pra esse jogo. O ABC, que já começou a temporada empurrando 4. Tudo bem que levou 3. Mas empurrou 4 no primeiro Clássico Rei contra o América. Jogo com alguns ingredientes aí que vale a pena você conferir. Correr pro site e fazer a tua fézinha. Segundo a galera do Twitter, 46% para o Confiança, 22% para o empate e 30% para o ABC. Tô com a galera do Twitter. Tô confiante que o Confiança também tá confiante e vai vencer essa partida do final de semana. Botem sua fé no Confiança que vocês vão faturar e vão começar o domingo falando GV, eu te amo, GV. Esporte Mito, eu te amo. Obrigado por ser tão bom para mim. Obrigado por fazer bem para meu fim de semana. Para no lugar de eu assistir o Tadeu Schmidt, eu estar na rua tomando uma. Vocês vão me agradecer. Chegamos ao último palpite dessa rodada. Ceará e Frei Paulistano. Que é do Sergipe. Mas o Frei é paulistano. Mas ele é do Sergipe e já perdeu por Confiança nessa temporada. E o Ceará que vem com alguns bons reforços. Fernando Praes, um homem maravilhoso também no gol. Tem o Sobs que chegou empolgado para representar a torcida do Vozão. Tem o Vinícius. Lembra do Vinícius, né? Que é alguma coisa assim. Que é alguma coisa assim. Tem um crel no final. Vinícius que faz gol. Já foi artilheiro. Rapaz, no mundo real, eu estou com vocês no Twitter. Ceará 62%, empate 5% e o Frei Paulistano de Sergipe. Mas o Frei é paulistano. Entenderam? Com 32% eu acho que vocês pegaram pesado. Estou achando que a torcida daquele clube que é o maior da capital do Ceará, aquele clube tricolor. U, tem moral, a maior da capital. Vocês lembram, né? No Castelão vocês cantam. Porque o Castelão não estremece. O Castelão balança. Deram muita chance para o Frei Paulistano. O time do Ceará é o timaço. O time com uma estrutura incrível. O time que se reforçou. 62% é pouco para o Ceará. Eu daria 95% para o Ceará. Mas como nesse primeiro programa é só quem vai vencer, venham comigo, apostem no Ceará e façam o seu final de semana muito mais feliz. E podem vir agradecer nos comentários no próximo programa. Então, entre Ceará, empate, Frei Paulistano, Ceará com sobras. Gente, deram um espirro ali. Parecia um irmão Ceará. Foi lá atrás da câmera. Já consegui com a produção para criar um ranking. Porque vocês ficam falando aqui no Twitter. Você não é nada esporte mito, GV. Você não é nada bestinha já o lado. Eu sou e eu vou provar para vocês com o ranking que a produção vai criar agora. Eu versus vocês. Meu palpite versus os palpites de vocês. E no final dessa bagaça, dessa brincadeira, a gente vai ver quem é que manda em qualquer coisa que tenha a logo do Sporting Bet aqui. Tudo sou eu. Eu sou o desafio do GV. Qual é a chance? E agora a Copa do Nordeste. Para que você consiga acompanhar o passo a passo e veja de quanto você está perdendo para mim, porque você não tem chance de me vencer, você ativa as notificações, vai no sininho que vai estar aqui, aqui ou aqui ou aqui. Eu não sei onde a produção vai colocar nem a edição. Siga as redes sociais da Copa do Nordeste, arroba Copa do Nordeste, em qualquer rede social. E aí você vai ter acesso a tudo, vai poder participar, acompanhar os resultados e acompanhar a sua derrota diante do Sporting Beto. Da fera, do campeão, da besta enjaulada, do GV. Eu sempre quis falar isso, produção. Sempre quis. Eu adoro essa parte. Quando eu vejo lá o Felipe Neto, ativa aqui a notificação, se inscreva no canal. Eu adoro essas coisas. Já se inscreveu? Tá bom. Tchau. Até semana que vem. Semana que vem eu prometo que vai ter uma promessa que vai mudar a vida de vocês torcedores do Estado do Ceará. Conto com vocês. Até lá. Tchau.